O tema da palestra é supere-se e faça mais. O que os servidores públicos daqui de Maceió vão ouvir? O que eles vão aprender de novo hoje de manhã? Hoje o diferencial dessa palestra é que a gente não quer que o pessoal trabalhe mais, mas faça melhor o que eles já fazem. Então a primeira semana do servidor nessa gestão tem o objetivo de fazer com que o pessoal consiga sair daqui fazendo o seu trabalho melhor e com mais qualidade. E também dá uma injeção de ânimo, porque esses eventos são poucos, então quando a gente tem, tem que dar uma tocada e dar uma agitada no pessoal. E o que mais que você pode acrescentar do Irapalestra que vai ter daqui a pouco? Vão ter várias surpresas, não vou ficar agora contando as coisas muito detalhadas, por exemplo, a gente usa chocolate para mexer com o pessoal, se alguém dormir nós arremissamos ovos, então ninguém dorme na palestra. Vão ter bastante teatro, bastante dinâmica para o pessoal não ficar muito tempo sentado, mas principalmente ensinar para eles como se automotivar, porque nem sempre tem tempo de ter um palestrante ou uma ação como essa para estar motivando. Então como no dia a dia ele mesmo pode se dar algumas doses de motivação, para que isso o eleitor, para que as pessoas que trabalham junto com ele naquela secretaria possam também usufruir desse momento, porque não tem como trazer 15 mil pessoas, mas esses com certeza vão divulgar e multiplicar os conhecimentos dessa manhã.